Olá, estamos de volta com mais um vídeo e desta vez para inaugurar um segmento muito especial. Como sabem, o blog e todos os vídeos do canal estão agora na média capital e nesta grande casa que é a TVI. Por isso mesmo decidi entrar com o pé direito e fazer alguma coisa em grande. Decidi aproveitar a oportunidade e trazer um bocadinho do universo digital e de internet para aqui, para a caixinha mágica. E fazer o quê? Desafios. Eles já são famosos nos nossos vídeos, por isso de certeza com as caras mais conhecidas da estação vão ser um autêntico sucesso. Queremos saber tudo, todos os segredos e conhecê-las um bocadinho melhores. Ou talvez não. Querem ver? Olá Pedro, nossa primeira vítima deste grande desafio que consiste nada mais nada menos do que dizer 50 factos sobre ti. No mínimo espaço de tempo, ou seja, 2 minutos, a campainha vai tocar, inicia o jogo e depois a campainha depois de 2 minutos. Conta. Conto eu? É? Conto eu, que vou estar aqui com o coronómetro a contar e nestes 2 minutos. Está ficando nervoso. Eu tenho 50 coisas que sei sobre mim, mas vamos tentar. 50 é o limite. Eu acho que não sei tantas coisas sobre mim, mas conta, está bem. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que neste período existam algumas distrações. O que mais não digo. Está ok. Estamos preparados? Então vamos a isso. Campainha, coronómetro e isto está a contar. Tempo. Estou teimoso, gosto dos meus amigos, gosto da minha família, não gosto muito de comer fritos, adoro doces, gosto de viajar, gosto de esportes radicais, sou honesto, sou uma pessoa muito justa, sou trabalhador, sou muito competitivo, sou muito apaixonado pelas artes. Ai, que bom. Gosto de arquitetura, gosto de design, gosto de teatro, não gosto de economia, gosto de política. Já estou cansada. 22 segundos. Adoro as minhas sobrinhas, gosto de ir ao teatro com elas e ao cinema, gosto de passear o meu cão, gosto de cães, não gosto de pessoas falsas, não gosto de conduzir, aliás, odeio conduzir. Não gosto de esportes de água, não gosto de coisas que metam água. Isto também é bom. Uso quase sempre o mesmo perfume, por falar aqui em coisas que bocadinho falam, não gosto muito de mudar de perfume, gosto de ver exposição, gosto de cinema italiano e cinema francês, gosto de ler, gosto de, não gosto muito de filmes de ação, gosto de séries, gosto de séries sobrenaturais, gosto de séries familiares, Gosto de... gosto de trabalhar, gosto de ir ver, gosto da natureza, gosto de ir para o campo, gosto de fazer escalada, gosto de... E acabou o tempo! Finalmente! Finalmente! Nós pensamos em dois minutos e ao final é uma eternidade. Eu já não sabia o que é que eu ia dizer. Mas foi difícil. Foi, porque falar sobre nós mesmos é um bocadinho estranho, não é? É, não é? Não, e especialmente quando depois temos que nos lembrar, assim, de coisas que às vezes nem sequer nos lembramos, não é? Sim, claro, óbvio, óbvio, sim, sim, mas pronto, tudo bem, foi o desafio. Mas não foram 50, de certeza. Não, não foram, não foram, mas também foram muitas. Foram algumas. Portanto, vai esperar, assim, de mais hesitações. Vamos ter que começar, assim, a dificultar mais estas distrações. Pois, isso não foi distração nenhuma. Isso até foi, até me deu asa a descobrir coisas, não é? A boa notícia é que, como foi o primeiro, está no topo, está no pódio, está no nosso primeiro lugar. Eu sei que estive em primeiro lugar uma vez neste concurso. Exatamente, 50 factos, primeiro lugar, já ninguém tira. E não se esqueçam também de comentar este vídeo, deixar os vossos comentários cá em baixo, e nos dizerem quais foram os factos mais inusitados que o Pedro disse e que vocês não faziam a mínima ideia. E para o próximo desafio 50 factos, não sou eu que vou dizer, é o Pedro. Então, eu desafio o Nuno Pardal. Nuno Pardal, temos encontro marcado. Vão gostar, vão gostar, é isso que eu vos tenho a dizer. Vamos ficar a aguardar Nuno Pardal, próxima vítima dos 50 factos. Nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos nos vossos corações e bye!